Amor, eu vi duas passagens pra Paris bem legais pra gente. Que bacana, amor. Você prefere, assim, Paris ou Miami, que é mais quente? Ah, Natália, faz. Beto. Beto. Desliga o celular. O que foi, amor? Ai, amor, eu quero que você me ajude. Sou sempre eu que decido tudo sozinha. Mas não tava decidido que a gente ia pra Paris? É o teu sonho. Mas, amor, eu quero saber o que você quer. Você bem que podia me ajudar a escolher as passagens. Ah, claro, tá aqui o computador que eu pego. Primeiro, mas primeiro, decide. Paris ou Miami. Me serve um café? Eu acho que a gente tem que ir. Três gotas de adoçante. Então, como eu tava falando, eu acho que a gente tem que ir pra Paris, que eu também quero conhecer lá, né? Essa não é a minha xícara. Ai, desculpa, amor. Mas assim, Miami, Miami é quente, tem praia, é agitada. Já sei, Cancun. Bora, Cancun. Cala a boca, Beto. Que ridículo. Cancun, que brega. Desculpa, amor. Não sei, então. Ajuda. Miami. Não, Paris. Fechou, Paris. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou pra Paris. Agora você só precisa fechar o hotel e as passagens. Olha, eu achei duas passagens aqui pra gente. Não fecha essa janela, tá? Num preço ótimo. Tá, mas eu posso só ver umas outras passagens? Tem outros sites. Não, 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 não. Você não vai achar. Essas são as melhores. Pode fechar. Eu posso só ver outra passagem pra ver se é melhor ou não? Olha aqui, olha. Olha o hotel que eu separei pra gente. Que graça. E perto de tudo que a gente quer conhecer. Nossa, mas deve ter vários hotéis. Eu vou dar uma olhadinha nos outros hotéis. Não, não tem. Eu já vi. O quarto é amplo. Tem uma cozinha fofa pra fazer uma comidinha deliciosa. Mas, de repente, né? Tem um hotel que você vai adorar. Eu acho que eu vou escolher outro hotel. Deixa esse hotel mesmo. Assim eu não preciso cancelar a reserva. Peraí, você já fez a reserva? Claro. Você acha que eu ia perder a data? Então é só apertar o Enter, né? Ai, Paris. Eu tô tão ansiosa. Ai, eu vou conhecer tudo que eu sempre sonhei, Beto. Amor, eu vou deixar o roteiro pra você fazer. Assim, você não vai poder dizer que eu resolvo tudo sozinha. Claro, né? É fácil fazer um roteiro de Paris, cidade turística. Bem tranquilinho, né? A torre, o arco, o Montmartre, o Louvre, umas compras na Lafayette. Esses restaurantes maravilhosos que eu separei pra gente ir. Mas você não pediu pra ajudar, mãe? Você precisa comprar pra mamãe? Eu vou ligar pra mamãe que eu vou pra Paris. Eu não acredito. Lava a louça. Ah, lava. Isso, mãe. Paris, Paris. Sai, Beto. Você não sabe lavar a louça direito. Ah, mãe. É o Beto. Ele não me ajuda em nada. Ele não me ajuda em nada. Tchau.